Pra minha solidão Boêmio no frio da madrugada No meio da solidão Como é triste o meu cantar Ao som do violão A sina de boêmio É cantar pra consolar Alguém que vive a chorar Lembre o que vive a rolar Sem carinho e sem um lar Na minha solidão Entre a lua e o sereno Eu canto pra não chorar Tenho a sina de um boêmio No frio da madrugada No meio da solidão Como é triste o meu cantar Ao som do violão A sina de boêmio É cantar pra consolar Alguém que vive a chorar Ou é breu que vive a rolar Sem carinho e sem um lar No meio da madrugada No meio da madrugada No meio da mal Não tem que ficar No meio da madrugada Não tem que ficar